Mais da metade dos estados brasileiros apresenta alta na média de mortes pelo coronavírus. O país está próximo de 5,9 milhões de casos, com o maior aumento da média desde junho, 59% na última semana. São mais de 166 mil mortes, 34% a mais nos últimos sete dias. A média de mortes cresce no Acre, Amapá, Rondônia, Roraima, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo. O estado está chegando a 1 milhão e 170 mil casos. O governo adiou a reclassificação do Plano São Paulo, que poderia liberar mais atividades econômicas e sociais, porque o número de internações pelo coronavírus aumentou 18% nas redes pública e privada. Repercutem sobre a questão relacionada à aglomeração e também intimamente relacionada à não vigilância daquelas normas de segurança, como distanciamento, evitando-se aglomerações e uso de máscaras. A seguir vem Minas Gerais, com 383 mil registros, Bahia, com 374 mil e Rio de Janeiro, com 327 mil. Na região sul, Santa Catarina se aproxima de 300 mil casos. No centro-oeste, Goiás tem mais confirmações. E no norte, o Pará é o estado mais atingido. O futebol atravessa uma onda de contágios. A mais nova vítima é o técnico do Atlético Mineiro, Jorge Sampaoli. Além dele, mais oito profissionais, entre atletas e comissão técnica, testaram positivo. No Palmeiras, o diretor Edu Dracena também foi o nono caso confirmado. Oito jogadores estão afastados com a doença. No Santos, o técnico Cuca recebeu alta depois de nove dias internado com a Covid-19. Onze jogadores testaram positivo nas últimas semanas. O país tem 388 mil pacientes em acompanhamento e mais de 5,322 mil recuperados, segundo o Ministério da Saúde.